Com a finalidade de aprofundar os conhecimentos entre os poderes, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal e a Escola de Governo do Município de Araraquara uniram-se para promover o curso Conhecendo o Executivo. E a gente pensou nessa capacitação justamente como talvez uma capacitação que aconteça a cada novo mandato. Então toda vez que nós tivermos um mandato novo da Prefeitura, a gente vai ter essa capacitação sendo ofertada para o Legislativo, porque a ideia da Escola de Governo é fortalecer não apenas os servidores da Prefeitura, mas também a estrutura de poder como um todo e o Legislativo se encontra nessa estrutura de poder. E a boa comunicação entre o Poder Executivo e o Legislativo é o que permite que a população da cidade seja beneficiada. Então a gente sente que é necessário o conhecimento, conhecer como está toda essa estrutura, que é extremamente complexa, enorme, né? Nossa cidade é uma cidade de quase 240 mil habitantes e aí a gente tem várias secretarias que vão estar presentes aqui com a gente e sinto que é o momento de a gente poder conhecer um pouco mais, né? De tudo que a nossa cidade tem, inclusive os vereadores que estão aqui, os assessores e assessoras, né? Também pensarem em novas ideias, em projetos de lei, em coisas conforme vão ouvindo como essa estrutura está montada. Para o presidente da Casa de Leis, Aluísio Boi, o encontro traz benefícios para toda a cidade. A gente tem toda a estrutura de funcionários, vereadores de primeiro mandato, gabinetes com novos assessores e também os funcionários de carreira. Essa forma de encontrar as duas escolas dá oportunidade de conhecimento de como funciona cada secretaria, desde o seu orçamento e também na prática, os seus serviços que prestam para a cidade, né? Dessa forma vai dar conhecimento até para elaborações de requerimentos, indicações da relação de conversa. São poderes independentes, mas se encontram, se conversam. E para o bem da cidade, é muito importante nesse momento todo esse conhecimento para os nossos servidores, vereadores da Câmara Municipal. O curso é direcionado para os vereadores, para os assessores e os demais interessados aqui da Câmara, que são os servidores, os estagiários e os terceirizados. O curso está organizado na apresentação de 15 secretarias, né? Serão nove encontros, com duração de uma hora e meia a cada encontro e uma carga horária total de 13 horas e meia. Foram 34 pessoas inscritas, né? As inscrições já foram encerradas, mas se alguém ainda tiver interesse, é só nos procurar por e-mail que a gente abre a possibilidade de participação. A primeira aula do curso, realizada por meio de plataforma virtual, teve como convidado o secretário municipal de obras e serviços, Sérgio José Pelícola, que fez uma apresentação detalhada de todas as coordenadorias e gerências da pasta e esclareceu dúvidas relativas a cada setor. Até o dia 18 de junho, outros secretários, funcionários e gestores do Executivo apresentarão os trabalhos das respectivas pastas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho